Olá, gente! As coisas aqui na Alemanha estão cada vez melhores, ou seja, talvez até cada vez piores. Agora nós temos um museu alemão que não permite a entrada de pessoas brancas aos sábados. Sejam bem-vindos na melhor Alemanha de todos os tempos. Depois do vídeo de ontem, quando foi falado que uma professora de Berlim exige que o alemão deixe a sua cultura, a sua tradição, agora nós já temos pessoas brancas que não podem mais entrar no museu na cidade de Dortmund ao sábado. Essa é a melhor Alemanha de todos os tempos. Escutam só o que houve ali no museu que passou a dar essa ordem. O museu em Dortmund não permite que pessoas brancas entrem em sua exposição sobre colonialismo em determinados horários aos sábados. Em nome do antiracismo, as pessoas são excluídas por causa da cor de sua pele. As custas dos contribuintes. Em uma oficina de exposição do museu da Westfalia-Zecher-Sollern em Dortmund, a túnel do museu quer tratar da história colonial até hoje. Uma parte importante do conceito. Pessoas brancas não podem entrar no museu em determinados horários. Os visitantes do museu são informados por uma placa em frente à entrada, bem como por um aviso no site do museu que pessoas brancas não podem entrar na exposição das escolonial aos sábados das 10 às 14 horas. Não está aberta a pessoas brancas. Isso aqui na Alemanha. Onde sempre quando se fala qualquer coisa, nós já estamos definidos que nós somos da direita. E agora nós temos isso que muitos de vocês vão dizer, ah Caio, então agora uma vez o alemão vai sentir como é quando o imigrante está perseguido. Mais ou menos assim eu já posso imaginar alguns comentários, né gente? Mas não é bem assim, né? A intenção é criar um espaço seguro, gente, um espaço seguro, ou seja, um espaço protegido. No qual as pessoas afetadas pelo racismo possam ser protegidas outras discriminações também inconscientes. Gente, isso quer dizer o quê? Eles querem criar um espaço protegido. Quer dizer, se eles estão lá fora, eles sempre vão ser discriminados. O que é isso, gente? A exclusão de certas pessoas que inevitavelmente lembram o apartheid da África é, portanto, apresentada como um conceito antiracista para a segurança das pessoas de cor. A administração do museu parece, portanto, está convencida de que os brancos discriminam fundamentalmente as pessoas de cor na vida cotidiana. Como diz o site, aparentemente, já por meio de uma xícara de café matinal, o nome de rua ou certos preconceitos. Gente, mais uma coisa aqui que diz que o alemão em si daqui a pouco já não tem mais direito nenhum. Supõe-se que a história colonial ainda está presente em nossa vida cotidiana hoje. É por isso que eles criaram a exposição que não está concluída, mas em processo de transformação e mudança. Ou seja, os visitantes devem descobrir os traços e consequências do colonialismo por meio de ações artísticas, oficinas e performances interativas e enriquecer a exposição. O museu Zecher Zollern faz parte do Landschaftsverband Westfalen-Libben, ou seja, uma cooperação de direito público e, portanto, é financiado pelos contribuintes. Portanto, todo o dinheiro dos nossos impostos está sendo usado para dividir e isolar as pessoas na melhor Alemanha de todos os tempos, de acordo com a cor da pele em 2023. Gente, nunca podia imaginar que uma coisa dessa acontecesse aqui na Alemanha, mas ultimamente a gente pode observar que as coisas estão mudando drasticamente e o que era antigamente, hoje em dia, já não é mais a mesma coisa. Gente, um forte abraço aqui do Absurdo Estão, até no próximo vídeo.